Olá amigos do canal Fru Café no YouTube, que bom estar aqui de volta com vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês um exemplo de produtor que diversificou, saiu da cultura do café e plantou também goiaba e hoje continua com esse trabalho maravilhoso, gerando emprego e renda para toda a família. E eu gostaria de antes conversar aqui com o meu amigo Pablo, falar aqui que o nosso Instagram está crescendo aí com o apoio de vocês e Instagram da Fru Café, arroba Fru Café Mudas, né? E também o Facebook, quem quiser curtir lá, nós colocamos lá o Reels no Instagram, pelo menos um ou dois por semana, também Reels técnicos, mostrando aí algumas frutas diferentes, às vezes frutas exóticas, né? Que a gente não mostra aqui no canal no YouTube. E também, se você quer estudar um assunto específico dentro do canal da Fru Café no YouTube, nós já temos mais de 200 vídeos no ar, significa que você pode ir nas playlists, que lá você vai achar, por exemplo, abacate. Se eu não me engano, tem quase 20 vídeos só sobre abacate, desde a escolha das variedades, poda e tudo mais. E também pode olhar, estudar laranja, tai chi, estudar uva, né? A playlist de uva é uma das mais completas que eu acho que nós temos e também a de goiaba, que tem mais de 30 vídeos. Bora lá, então, conversar com esse jovem aqui, Pablo Bregonce. Ei, Pablo, quanto tempo, né? O Pablo, em 2000, até 2013, né, Pablo? Era só café. É, aqui a propriedade era só café. Em 2013, choveu muito naquele ano, encerrou o ano. O ano das enchentes, final de ano, todo debaixo d'água, estudar santo. Todo debaixo d'água. E depois encerrou um sol, né? Muito sol. Em 2014, sol, sol direto. Nossa região entrou uma seca muito grande. A gente, na propriedade, era só o café. O café acabou, foi acabando o café. 2014, 2015, 2016, até meados de 2017, a seca, né? Seca grande aqui, muito grande mesmo. Lembrando que nós estamos aqui em São Roque do Canaã, é uma região centro-oeste do Estado do Espírito Santo, é uma região do lado de cá da montanha, né? Do lado de lá está o mar, né? E bem seca, né? Seca. É um solos, assim, amarelos profundos, solos bons para fruticultura, para café, mas tem que ter a presença de água, né? Com certeza. Toda produção, né? Se não tiver, não... Eu lembro que você foi na Fru Café e adquiriu poucas mudas, né? Para, ah, vamos fazer um teste lá perto de casa. Foi você, seu pai, eram 200 e poucas mudas? No início foi 114 mudas, 114. Que veio até aquela primeira muda, aquela que você fez... Da RM. Não, veio uma RG. Foi 113 RM e uma RG... A gente estava para lançar a RG ainda. A RM antiga Cortibel 6, né? Isso. E a RG antiga Cortibel 14. 14. Todas são numeradas, que são 55, e depois vão ganhando os nomes conforme o formato, né? Cortibel RG, Cortibel Rugosa Grande. Você então começou com a RM, né? E depois você passou tudo para a RG, né? Foi tudo RG. Começamos com a RM, foram 114 plantas. Depois aumentei, foi 256 plantas depois ali. Aí veio a RG, veio ganhando mercado e foi substituindo a outra e não teve como manter ela ali mais. E na região quente vocês perceberam, inclusive vocês foram um filtro para a região quente, porque a RM está indo muito bem nas regiões altas e úmidas, como Barbacena e Bicuara na Bahia. Nossos amigos aí, família Pires lá em Bicuara, família Gava em Barbacena, todos os nossos amigos lá. E estão indo muito bem, porque ela é muito resistente, né? A pragas, por exemplo, a antraquinose, bacteriose e a ferrugem. A produção dela é muito boa, né? Mas ela na região quente fica um fruto menor. Já a RG tem um fruto mais estável em termos de tamanho, né? Isso. Acaba se tornando mais produtivo. E também não tem raleio, né? Não, ela faz o alto raleio, né? Ela joga ali mesmo, só segura o que a planta aguenta nutrir ali, né? E dá um tamanho bom de fruto. Isso já cai aí uns 20% a 25% de mão de obra, sem raleio, né? Isso aí. Bom, aí praticamente o café da propriedade acabou, né? Em 2016. Praticamente não. Ele acabou tudo. Tudo. O café, a propriedade ficou sem café. Aí foi começando com a goiaba, aumentando. Aí eu ia lá, buscava 100 mudas, 200. Fui aumentando, fui aumentando. Daí quando o tempo começou a normalizar de novo, aí nós pegamos e voltamos a plantar café outra vez. Quer dizer, hoje você tem metade da propriedade em torno de 4, 4 e poucos hectares de goiaba e 4 e poucos hectares de café. Isso aí. Vai continuar do jeito que está, então? Do jeito que está. Se eu tivesse mais terra, eu plantava mais goiaba. Quer dizer, a propriedade acabou. Só lembrando que aqui, a região dele, ele está mais ou menos a 120 quilômetros da Céus da Vitória, da capital, mas são 120 quilômetros bem sufridos, que tem um pouquinho de chão e a serra, né? Então, para caminhão não é tão rápido assim. Se fosse 120 quilômetros lá no Mato Grosso, seria rápido, né? Com certeza. E você tem feito um trabalho aqui muito bacana, desde o início, né? Com a cor tibial RG, que é a poda de talhões, né? Poda de talhões, isso aí. E a gente tem aqui, por exemplo, né? Você está aqui, com essa... Olha que maravilha aqui, gente. Dá para mostrar aí, William. Já está no meio da safra aqui, né, Pablo? Já. Aqui, a goiaba bem madura. Olha aí. Aqui um pouco mais no... Pão de colheita. Essa goiaba, inclusive, aqui, você falou que essa semana vai para a indústria, né? Você está deixando madurar mais aí para ir para a indústria. Essa vai para a indústria. A RG tem aceitado bem? A indústria tem aceitado bem a RG? Como é que está? A perca dela é muito pouca, né? Quase zero de perca de goiaba para a indústria. Ela tem muita poupa. Segundo alguns amigos, não sei, o seu cliente da indústria, ele tem... Parece que o aproveitamento da cor tibial é quase 100%. Quase 100%. Pouca semente, né? Pouca. Quando ele me falou lá, estava dando em torno de 98% de aproveitamento da goiaba. Show de bola. E também ela é muito boa para doce e geléia, porque ela tem mais fibra e menos água. A goiaba dá cascão, né? Ela é excelente para fazer essa... Isso aqui são goiabas de 300 gramas, né? Fácil. Mais ou menos. Então, pessoal, está aqui. Aqui ele está colhendo. Aqui atrás, em cima, nós temos aqui outro talhão. Aqui você praticamente vai dar a última catada. A última passada, isso. Já vai entrar para poda aqui, já. E aqui você podou há duas semanas? É, no março tem uns 15 dias, é. Exatamente. Então, você está podando aqui, você tem quantos talhões ao todo? São 13. 13 talhões agora. 13 talhões. E você poda a cada quantos dias? 14 dias. 14 dias. Isso. Você falou que você observa, tem observado a lua? Lua. Isso. A gente gosta de fazer assim, lua cheia e lua nova. Tem gente que vai falar, ah, superstição. Só que você pode dar na lua cheia e na lua nova, dá diferença. Lua crescente e lua mingonte dá diferença na goiaba. Mas da lua cheia e da lua nova, vou descartar então a crescente mingonte. Da lua cheia e lua nova, você já percebeu alguma diferença? A cheia é melhor. É melhor. A cheia é melhor. O seu Zé Couto sempre falou bem da lua cheia. É. Parece que a energia está mais nos ramos, então você poda e ele brota melhor com flor. Segura mais goiaba, parece. Isso vai dar cerca de 200 dias. Ainda fica faltando aí. Quando você chega no final, fica esperando uns 40, 50 dias para começar de novo no talhão. Porque para 14 dias você teria que ter 16, 18 talhões para fechar o ciclo direitinho da goiaba. Que são em torno de sete meses da poda, até colher e podar de novo, sete meses e meio. No inverno atrasa um pouquinho. Atrasa um pouquinho, é. Porque é esfria, né? Mas uma coisa que o Pablo tem feito aqui, a gente tem acompanhado. Cheguei aqui hoje, eu fiquei impressionado com a qualidade da folha, da planta, da saúde da planta. Você já sofreu muito aqui com o piscilídeo, né? Piscilídeo era um problema sério aqui. A gente vai deixar uma imagem aí do piscilídeo no vídeo para vocês verem. É uma praga que causa, é muito danoso, principalmente para a brotação inicial de uma planta pós-poda, né? Isso aí. Se pegar, quando está começando a soltar os botãozinhos de flor, você perdeu a safra. Mas tem o quê? Uns dois anos para cá, você andou mudando o seu jeito de trabalhar para... Um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a mudar. E o que você tem feito, por exemplo? O que você acha que foi o número um da sua mudança, assim? Primeiro, correção do solo, análise de folha, análise de solo, fiz a correção... Correção do pH? Do pH, do solo, tudo certinho. Colocou calcário? Isso. Estava em quanto? O pH do solo aqui, ele estava um pouquinho ácido ainda, estava alto ainda. Próximo de 5? Não estava mais. Mais baixo ainda? Estava. E aí você fez calcário? Eu fiz o calcário. O calcário você faz nessa fase aqui que está colhendo, né? Na época que eu fiz, estava quase tudo parado, pô, Mário. Eu fiz tudo. Fez tudo de uma vez? Tudo, fiz tudo. Fiz correção de micro. O que estava faltando de micro aqui? Você lembra? Boro estava baixo. Boro, que é um problema para a goiaba. Inclusive, dá muita goiaba defeituosa, né? Zinco. Zinco. Estava baixo. Pegamento de fruta tem a ver com zinco. Estava baixo. Aí eu fiz um... Tem uns outros agora que eu não estou lembrado. Mas eu fiz, o rapaz me passou uma correção aqui de micro. Feito na mão. Jogava certinho. Eu estou o BR-7 que eu usei aqui. FTE-BR-7 ou 8? FTE-BR-7. Só para a gente entender. Por exemplo, esse talhão aqui que você vai podar, Pablo. O que você já fez aqui preparando ele para podar? Fez alguma coisa? Quando é que você começa a fazer esse trabalho com micronutrientes? Eu, na verdade, eu faço aqui. Podo. Agora eu não coloco nada. Nada? Podei. Fiz tudo certinho. Limpou o pomar, podou. Pulverizei ele. Aí eu vou fazer uma adubação à base de fósforo. Um pouco de matéria orgânica também ali. Que fósforo você está usando? Eu estou usando um... Ele tem os micronutrientes completos, tem... É um fosfato reativo? Matéria orgânica. Ah, tá. E o fósforo dele nem é tão alto, porque a terra não está exigindo tanto. Ok. Então eu esqueci agora o nome do... É um tipo orgânico mineral. Isso. É um orgânico mineral. É isso aí. Uma mistura de matéria orgânica com nutrientes. Com isso aí. Com nutrientes. Com química. Aí você faz a semana após, após, que você vai fazer essa aplicação. Isso aí. E depois? Aí só depois que a goiabinha já se definiu o que vai ficar, o que não vai, aí depois eu começo a devagar um nitrato de cálcio. Vou devagarzinho. Você não usa nenhuma forma completa de NPK? Não. Eu vou fazendo... Você vai fazendo... Separado de acordo com o que a terra exige, entendeu? Vou colocando potássio, a quantia que exige ali. Vou colocando um magnésio, a quantia que exige. Vou tirando parte de cloreto. Eu tirei para evitar queimar muita raiz. Aí qual fonte de potássio você está usando? Sulfato. E no final eu vou entrando com nitrato. Certo. De potássio. O sulfato ali mais no meio é interessante por causa do enxofre, né? Isso. E já o nitrato para melhorar o brix da fruta no final. No final. Dá mais peso, dá mais sabor. Você está dando pequenas doses então? Pequenas doses. Via fértil ou manual? Via fértil. Via fértil. Interessante isso. No final aí, quantas aplicações você está fazendo? Em torno de umas seis aplicações. Eu faço umas três na fase da goiaba mais ou menos ali. E no final, fazendo assim, começou a querer a goiaba mudar para começar a engrossar, eu vou fazendo já mais intenso ali no final. Você não falou de nitrogênio até agora? Não, nitrogênio eu zerei aqui porque piscilídeo, então o cara vem dando acompanhamento, a gente também vai olhando, né? Sim. A gente foi vendo que cortou o nitrogênio, acabou o problema. O nitrogênio que você está dando é só o que está às vezes no sulfato ou no nitrato? Ou no nitrato. É o único que entra. A dosagem vem embaixo. Nada de urense, de amônio puro, nada. Nada, nada. Isso é interessante, pessoal, está vendo? Às vezes a gente tem, a gente se preocupa em matar a praga, né? Às vezes você pode evitar que ela chegue e se multiplique, né? E aí a adubação tem tudo a ver, né? Nutrição, tudo a ver. E irrigação como é que está? A irrigação ainda é feita num sistema de bailarina, né? A gente tem aqui, está em torno aqui de 130 litros por hora, essa que coloca aqui. Dia sim, dia não, como é? Cada dois dias mais ou menos. Cada dois dias. Cada dois dias eu faço. Uma hora? Uma hora e meia, até duas horas. Pouco mais de 100 litros a cada dia sim, dia não. Dois dias, né? A cada dois dias. Você deixa de irrigar dois dias e irriga no terceiro. Porque, na verdade, o solo aqui, ele prende muita água, ele segura muita umidade, né? E tem uma camada orgânica boa ainda, uma forragem boa. Então você está irrigando praticamente duas vezes e alguma coisinha por semana. Por semana, é. Muito interessante, né? Essa ideia de que uma planta perene não precisa de tanta água. Nós vamos ter, está colocando bastante imagem aí para vocês, né? Do pomar também, da área toda. É uma região, não é uma região plana. Não dá para mecanizar tudo, né? Não. Além desse trabalho de nutrição, você também tem uma coisa interessante. A cada... A cada... Quantas carreiras de Goiás você tem um carreador desse? Ah, umas quatro. No máximo cinco carreiras. Cinco carreiras. E você usa um sistema de pulverização superior, né? Isso. Isso aí. Que você passa por aqui com o trator e... Jogando. Para lá. E depois, de baixo para cima. Ou seja, você não anda no meio do pomar pulverizando. Não. Tem funcionado? Tem. Até agora, só foi desse jeito a pulverização. Só foi manual, ele costal mesmo, quando era novinha, né? Agora, depois, cresceu. Tem pulverizado a do foliar? Eu faço, às vezes, complementação de micro. Alguma coisinha. Isso. Causa for caustica? Logo após a poda, ali, eu vou e passo ela. Para eliminar algum fungo, alguma bactéria, alguma coisa que estiver ali, ele já ajuda e dá força para a brotação também. Ou seja, você baixou o custo também de adubação, baixou o custo de pulverização, está colhendo goiaba boa, está vendendo para o mercado de mesa e também para a indústria, né? Como nós já falamos no início do vídeo. E você hoje, né, café e goiaba, está satisfeito? Graças a Deus, não posso reclamar, não. Se fosse só café, estariam todos em casa como está hoje ou teria alguém que ter que buscar um trabalho fora? Pai, se tivesse continuado só o café, bem capaz, nem estaria todo mundo aqui, não. Iria estar, não, acho. Você mesmo, quando começou a plantar goiaba, você estava fora, né? E você voltou para a propriedade, né? É, eu voltei, na verdade eu tive aquele problema, um acidente, amputei a perna e tal, aí já não trabalhei fora mais, fui ficando em casa e olhando mais as coisas em casa, eu até acredito que, eu tive consciência que se eu tivesse ficado em casa, sem sair, eu tinha ganhado mais em casa. Isso é importante, né, o filho do produtor virá também produtor, fez, estudou, então ele consegue também ajudar mais na questão da gestão, né, quer dizer, e o seu VESP, pena que ele não está aqui hoje, né, ele teve uma consulta médica para falar dessa alegria dele de ter esse pomar aqui, a sua mãe participa, né, seu tio, está todo mundo envolvido, né? Todo mundo, a família. A gente chega aqui às vezes, ele tem um belo galpão de classificação também, não está colhendo hoje, mas como a gente veio ali no NECO hoje fazer um vídeo próximo, que está aqui tudo próximo, né, a gente acabou vindo aqui fazer. Mas o importante, pessoal, que a diversificação, ela muda a realidade da família, né, Pablo? Com certeza, né. E muda também a perspectiva. A fruta, ela dá uma renda, toda semana tem dinheiro. É, toda semana você consegue fazer um dinheiro ali para ir mantendo as contas, e na verdade ela mantém a conta de casa, ela mantém a própria cultura e mantém a cultura do café. O café, então, no final vai sobrar limpo. É, o café, ele... Lá em junho, quando você terminar de colher, ele vai estar limpinho. Com certeza, né? Se Deus quiser. Pessoal, nós batemos um papo aqui com o Pablo Bregonci, aqui em São Roque do Canaã, Estado Espírito Santo, uma região aqui centro-oeste, né? Ele está muito satisfeito aqui com a Cotibel RG, ele está pensando em comprar mais terra para plantar mais, que ele gostaria de ter mais. Uma coisa também que é importante, né, Pablo, é a pessoa ter um volume legal de fruta, né? Porque para você entrar no mercado com mais segurança, pelo menos 4, 5 hectares, talvez até uns 10, né? Até mais. Porque você entrar com pouca coisa, você não vai conseguir manter o mercado, você não vai conseguir manter um cliente e falar, não, você pode confiar que eu vou te manter o ano inteiro. Você não vai conseguir fazer isso aí. A frequência de entrega é um diferencial para conseguir um preço melhor. Isso mesmo. Sem dúvida, a diversificação é importante, a cultura certa é importante, né? E o Pablo, se ele tivesse mais terra, talvez poderia também ter uma outra fruta que dá menos trabalho, como um abacate, por exemplo, uma tangerina, né? Abacate, até aquele pedacinho mais morrinho ali, vai ser, eu vou plantar ali. Vai plantar, né? E aqui pode plantar o geado, é que você vai ganhar dinheiro, que ele vai amadurecer aqui em dezembro, janeiro. E eu tô querendo... Ah, agora eu vou fazer uma confissãozinha aqui. Aham. Quando a gente foi comprar as primeiras mudas lá, aí eu lembro, eu até falo, a gente comenta direto isso aqui em casa aqui. Olha lá, o Elie aquela vez falou, você vai querer o mercado o quê? Só supermercadozinho da beira de casa e tal, planta só 600 plantas. Põe que tarde. É. Agora, se você estiver pensando em um mercado maior, de 3 mil plantas pra cima. Aí, na época, a gente tinha experiência, não conhecia nada. Esse cara, você tá querendo fazer eu comprar muda toda, eu tô achando. Vender muda. É, tá querendo vender muda aí. Depois que a gente aumentou e viu como que é o mercado, aí eu sempre falo, o Elie falou aquela vez lá, que é 7 anos atrás, e tava certo. Se você não tem volume, não tem frequência pra entregar, você não vai ficar. Então, ou você produz e se junta com mais 3 ou 4 vizinhos, ou você planta um volume um pouco maior. Principalmente nessa distância maior do mercado, né? O mercado grande, né? Isso. Que compra caminhão fechado. Senão você realmente tem dificuldade. Até a indústria não consegue comprar mil quilos por vez, ou 500 quilos. Não, não vai pegar. Só pega 3, 5 toneladas pra cima. Porque o cara vai sujar um maquinário que processa ali 4, 5 toneladas com meia hora, vai sujar o maquinário dele todinho pra processar ali 600, 1 quilo, ou 1.000 quilos ali. Só pra curiosidade, pra encerrar nossa conversa, o que que você tá conseguindo aqui de produção por planta ou semanal? Por planta aqui, eu não cheguei a pesar mais ou menos não, mas tá dando em torno ainda de 140, 160 quilos por planta aqui. Por poda? É, por safra. Então você aqui consegue uma safra e meia por ano? É. Se for dividir certinho, é uma safra e meia. Mas um ano, você faz um outro ano, você tá fazendo duas. Sim, exatamente. Então isso, estão falando de mais de 200 quilos por planta a ano. Sim. Show de bola. É uma produção muito boa mesmo. Você tem aqui cerca de 2.000 plantas, né? É, 1.600, mais ou menos. Show de bola. Falamos aqui com o Pablo. Pessoal, lembrando, né, do Instagram da Frucafé, se você ainda não é seguidor lá, arroba Frucafé Mudas. Lá tem Reels toda semana. E se você quiser falar com o Pablo, nós podemos deixar seu contato aqui na descrição, Pablo. Pode deixar. Para comprar goiaba, para discutir com ele, falar com ele sobre esse trabalho de goiaba, vai estar o contato dele aqui na descrição do vídeo, no texto que tem aqui abaixo do vídeo. É muito importante vocês entrarem aí. Tem também todos os contatos aqui da Frucafé, se você quer adquirir mudas de goiaba cortibel. Se você também quer adquirir mudas de goiaba no varejo ou de outras frutas, né? A Frucafé não atende varejo, mas ela fez uma parceria com uma empresa chamada As Plantas Online, que fez uma parceria com uma boa transportadora e está entregando mudas no varejo em todo o Brasil para você que é dona de casa, sitiante, quer comprar uma boa muda de abacate, de laranja, de chacharu, de goiaba e etc e tal, de coco. E aí você pode entrar no site e comprar, que a transportadora vai entregar na sua casa. Ok, pessoal? Foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa a curtida aqui, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não está inscrito e toque no sininho, porque aí você recebe um aviso do YouTube toda semana que nós colocarmos um novo vídeo no ar. Obrigado, Pablo. Sempre muito bom estar aqui. Toda vez que eu venho aqui você me surpreende com tanta informação nova e também com bons resultados. Isso é muito gratificante para a gente que vende muda e gosta de ver o sucesso do produtor. Com certeza. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.